Você quer comprar o Capovilla, mas ainda não comprou porque não sabe como ele é por dentro? Então fique nesse vídeo que eu irei te mostrar como ele é Galera, antes de mostrar por dentro pra vocês, eu gostaria de falar algo aqui Quando eu pensei em comprar esse dicionário, eu já tinha visto ele algumas vezes, de algumas pessoas Foi amor à primeira vista, porque eu nunca tinha visto uma obra tão completa quanto o dicionário Capovilla Que a gente sabe que é dicionário Língua de Sinais, mas conhecido como Capovilla E eu trabalhei muito pra poder comprar, muito, muito mesmo Pra quem me conhece sabe que eu adoro leitura, eu sou fundador de um clube de leitura Vou deixar aqui nos cards pra que vocês possam ver, da minha igreja, da Igreja Evangelho Quadrangular Eu coloquei como meta, como objetivo de vida de comprar Então eu trabalhei muito pra poder comprar ele Eu tenho ele desde fevereiro de 2018 É uma coisa assim que eu sempre consulto Eu acredito que ele é o dicionário mais completo que existe Depois desse dicionário vai ter entre, acredito que uns 4... Bom, não sei quantos existem Mas eu sei que os mais famosos são aquele dicionário ilustrado de Língua de Sinais, da Flávia Brandão E também tem 3 dicionários, que é um verde, um laranja e um vermelho Acredito que estão bem legais também, já vi de perto Só não tive a oportunidade de ver o desse da Flávia Brandão Mas esse dicionário Capovila, acredito eu pelos que eu já vi Algumas apostilas também já vi Eu acredito que o dicionário Capovila é o dicionário mais completo que existe até hoje de Língua de Sinais Existe um Capovila antigo, eu não pude pegar em mão Mas eu vi algumas coisas por cima do dicionário antigo do Capovila Mas esse atual, eu acredito que é o mais completo Então é isso, isso que eu gostaria de falar pra vocês Então acompanhe que agora irei mostrar por dentro pra vocês o dicionário Capovila Esse é um dos volumes do dicionário da Língua de Sinais do Brasil Mais conhecido como Capovila E agora eu vou dar algumas informações sobre esse dicionário Esse dicionário, ele é composto por 3 volumes De A até a Z E ele foi escrito por 4 autores O Dr. Fernando César Capovila A Valquíria Duarte Rafael A Janice Gonçalves Temóteo E a Antoniele Cantarelli Martins Esse dicionário, o nome dele é Dicionário de Língua de Sinais do Brasil Mas ele é mais conhecido como Capovila Ele é da editora Edu SP Que é a editora da Universidade de São Paulo Esse dicionário, ele foi publicado em janeiro No ano de 2017 Ele tem 2.944 páginas E ele pesa 6,5 kg O novo dicionário foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental Lance Que documentou mais de 13.400 sinais Esse dicionário documenta mais de 13.000 sinais de libras Em entradas lexicais individuais Trazendo os verbetes correspondentes ao sinal em português e inglês A definição do significado do sinal E dos verbetes em ilustrações E a descrição detalhada da forma do sinal Além de exemplos ilustrativos Do uso funcional Apropriado do verbete Em frases E a especificação do escopo da validade Geográfica em relação aos estados brasileiros O dicionário contém A escrita visual direta do sinal em sign right Permitindo ao leitor Concentrar-se nos traços destintivos Que possibilitam diferenciar sinais semelhantes É possível ainda encontrar A descrição da etimologia do sinal Pela análise dos morfemas Que compõem sua estrutura E uma breve análise do parentesco semântico Entre o sinal e outros sinais Que compartilham de seus morfemas moleculares O livro traz ainda a soletração digital em libras Por meio da fonte Capovilla Rafael Permitindo a criança surda Compreender melhor as palavras Então vamos lá galera Acredito que a maioria das pessoas Quando pensam em comprar esse dicionário Ficam pensando Ele é tão caro desse jeito Será se realmente vale a pena? Então vamos ver de perto De início Essa parte aqui é azul Olhem só O meu está um pouco amassado Como eu disse para vocês Já tem ele um bom tempo Acredito que Pelo fato de ele estar Um pouco junto do outro Era um lugar um pouco apertado Ele deu essa amassada aqui nessas folhas Então na hora que você abre aqui no início Ele mostra aqui os quatro autores Que eu disse para vocês Que em primeiro está o Dr. César Capovilla Mais conhecido como o autor do dicionário Mas não é somente ele Tem outras pessoas aqui Como o próprio dicionário Capovilla mostra Que é da editora SP Como eu já disse para vocês Aqui mostra um pouco da biografia De cada um Olha só Janice Antonielli Aqui mostra a dedicatória Continuando Aqui mostra as pessoas que colaboraram Para essa obra Alguns intérpretes de Libras Alguns pesquisadores E alguns também surdos Aqui vai mostrar as regiões A ilustração dos sinais Olha só A escrita de Sine Wright Aqui os colaboradores Continuando Ó Aqui mostra o alfabeto manual Aqui é a continuação Aqui mostra algumas formas Que você pode usar na Libras Com a mão E dar o nome delas aqui também Aqui tem um guia De como usar o dicionário Capovilla Galera, eu vou dizer que é bem pessoal Essa questão de uso do Capovilla Porque eu já conheci pessoas que leem dicionário E a grande maioria usa para consulta Eu já tentei fazer isso Leio igual o livro Mas eu não consegui Porque o objetivo realmente é consulta Bom, aqui também tem uma continuação E aqui ele mostra um pouco como que vai ser por dentro Olha só Ele é trilíngue galera Então olha só Aqui vai mostrar o avatar O bonequinho Fazendo o sinal Ele vai estar mostrando aqui Aonde que o sinal ele é mais usado Ele mostra também O sinal em sign right Tá vendo aqui ó O sinal em sign right O bonequinho Aqui o sinal em Libras E ele vai explicar um pouco do sinal Tá vendo ó E ele também mostra o significado da palavra na língua inglesa Então ele é trilíngue Então tá em português né Aqui o significado Aqui em Libras E aqui em inglês Então isso vai acontecer em todo o dicionário Ele vai estar dessa forma aqui ó O bonequinho, a foto Aqui em Libras O desenho sign right E a descrição do sinal E uma coisa muito legal também É aonde que é usado o sinal Tá vendo? Aqui no caso Rio Grande do Sul Aqui mostra também ó Algumas configurações de mão Olha só Continuando Aqui tem algumas explicações ó Aqui vai continuar mostrando Como que é usado os sinais Ó Vai ter algumas explicações mais técnicas né De como usar o capovila Continuando Enfim Uma parte mais técnica E vamos pra parte que interessa né Que no caso é o capovila em si Então aqui vai estar mostrando dessa forma ó Então esse volume aqui Ele é de A até D Ó Como eu disse pra vocês Uma vez eu tentei já Usar ele de forma lida né Eu até escrevi algumas coisas Todos os dias eu consultava ele Pra ler né Hoje eu atualmente eu consulto ainda Porém eu não uso mais dessa forma Que é lida né Olha só Só eu mesmo pra fazer essas coisas Bom Então esse é o primeiro volume Vamos pro segundo volume aqui Que é de E até O No início Ó Ele é a mesma coisa Tá vendo E vai aparecer da mesma forma Que já apareceu Ó As biografias né Dos autores Umas coisas aqui bem simples ó Algumas coisas aqui também escrito Igual tava escrito no outro E aqui ele começa a partir do E Que é a mesma coisa praticamente Só vai mudar aqui a letra né Mas o padrão é o mesmo Tá vendo ó É a mesma coisa Ele vai continuar então Até a letra O E o outro aqui Ó De P até Z Ele vai continuar a mesma coisa Vou abrir aqui do meio Pra vocês verem ó Assim o vídeo não ficar tão longo Tá ok? Então Esse é o Capovilla Olha isso Muito grande né galera Muito grande mesmo Acredito que é um ótimo dicionário Pra que você possa adquirir Beleza? E galera Sobre o valor desse dicionário né Quando eu comprei esse dicionário Ele custava R$213 Mais o frete Hoje Eu vi esse mesmo dicionário Pela Amazon Estava R$208 E ainda mais quem é Prime Que não paga o frete Ele sai R$208 Eu particularmente Não achei muito caro Porque Por esse valor R$200 né No caso R$210 Tá? Pela Amazon Se a gente for Dividir O quanto tempo Que ele dura Que no caso Pode ser 10 20 30 anos Ou até mesmo A vida inteira Dependendo do seu Use e cuidado Eu acredito que Sai um valor bem baixo Se você pegar esse valor E dividir Pela quantidade de anos Que vai durar uma obra dessa Eu acredito que ele é Super barato Beleza? Então fica essa reflexão aí Eu acredito que Quando a gente compra livros A gente não gasta Mas a gente tá fazendo Um investimento Galera Então esse foi o nosso tour Pelo dicionário De língua de sinais Mais conhecido como Capovilla Que nós aprendemos hoje Que não é Capovilla né É dicionário de língua de sinais Capovilla foi um dos autores Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero mesmo Porque acredito que Eu gostaria de ver Um vídeo desse Algum tempo atrás Pra poder conhecer O Capovilla por dentro Acredito que você pode Ver um pouco por dentro Eu tentei colocar O máximo de informação Que eu pude nesse vídeo Desculpem Porque tava um pouco tremendo Eu não tenho nada Pra que pudesse gravar do alto Mas eu acredito que ficou legal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueçam de curtir esse vídeo Se inscrever no meu canal Ativar o sininho Pra que possa receber As notificações Dos meus próximos vídeos Qualquer crítica ou sugestão Deixe nos comentários Para que eu possa ler E até uma próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho